Rapazes e senhores a todos, uma boa tarde Nós vamos cantar uma canção aqui Nós somos a dupla Leandro Campos e Leonardo Vamos cantar essa canção Bate É uma canção inédita aí pra vocês Não posso deixar de falar que estamos na casa da cantora Elayne Rodrigues Vamos repetir o nome Leonardo Elayne Rodrigues Estamos na casa dela, esse violão é dela E nós vamos novinhar essa canção inédita Esse violão é assim, ó, que é assim, ó Bate, bate, bate Bate nessa porta Continue insistindo que ela vai abrir A noite pode estar cumprida Mas o sol já vem virando aí Bate, bate, bate nessa porta Continue insistindo que ela vai abrir A noite pode estar cumprida Mas o sol já vem virando aí Ou talvez a paz lima do medo Invade seu lugar Tô ligando a pensar Que a tua hora é só um item E nunca vai chegar Engano ser real Pode ir por cima do problema que você vai ver Falta só um pouco Acabar esse deserto e você vai vencer Se até aqui você chegou Problemas maiores já enfrentou Acredite Vai batendo que essa porta vai se abrir Assim, ó, que é a mãozinha, ó Bate, bate, bate nessa porta Continue insistindo que ela vai abrir A noite pode estar cumprida Mas o sol já vem virando aí Bate, bate, bate nessa porta Continue insistindo que ela vai abrir A noite pode estar cumprida Mas o sol já vem virando aí A noite pode estar cumprida